Muitas autoridades se manifestaram contrário ao Flávio Dino porque o ministro da Justiça se recusou a entregar as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto para a CPMI de 8 de janeiro. O próprio STF já entregou essas imagens e porque Flávio Dino resolve esconder. Além dessas manifestações, um jornalista, que é o Silvio Navarro, faz acusações duras contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, falando que o Flávio Dino quer construir uma KGB aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa situação. Também vamos falar da prisão do filho do presidente da Colômbia, onde ele se manifestou sobre o caso. Ele que é de esquerda e a gente vai expor um pouquinho de como está a situação do filho do presidente lá da Colômbia que foi preso. O cargo de um deputado do PL do Rio de Janeiro foi alvo de disparos, foi alvejado na manhã desse sábado. E a gente vai discutir um pouquinho sobre esse caso, a gente vai explicar para vocês. Enfim, muita coisa importante que vai fazer parte desse editorial. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se você puder se inscrever, inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Nosso papel aqui é tentar trazer o máximo de informação e de forma relevante para você. Então, muito obrigado pela confiança. Enfim, vamos começar com as matérias aqui que eu sei que vocês estão esperando. O Silvio Navarro, que é um comentarista, inclusive, da Jovem Pan, ele teceu duras acusações contra o ministro da Justiça. Ele escreveu o seguinte. A KGB do governo. Flávio Dino usa a Polícia Federal para perseguir adversários, restringe a posse de armas e prega o desencarceramento em mansa. Abre aspas para o Silvio Navarro. Em abril de 2018, quando o então ex-juiz Sérgio Moro determinou a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes descobertos na Operação Lava Jato, o petista refugiou-se na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, o ABC Paulista. As imagens do prédio, cercado por bandeira vermelha, inflamaram o país. Naquela mesma semana, Lula conversou com um amigo, Flávio Dino, e ex-juiz federal, o governador do Moraempo. O que foi a orientação do Flávio Dino para o Lula? Para ele se refugiar, não respeitar a decisão judicial e enfrentar a decisão falando que era um preso político. Essa foi a orientação do Flávio Dino. O que o Silvio Navarro fala aqui? Ele fala o seguinte, olha, naquela época não existia ainda o bolsonarismo. Naquela época, o presidente Bolsonaro não tinha sido eleito. Tentam acusar que Bolsonaro foi alguém que perseguiu o ex-presidente, o atual presidente Lula, né? O ex-presidente Bolsonaro perseguiu o atual presidente Lula. E essas informações são falsas, não são verossímiles, porque naquela época que a Lava Jato atuava, Bolsonaro sequer fazia parte dos nomes possíveis que ainda, que já apresentavam uma relevância. Então, naquela época, Bolsonaro era uma figura inexpressiva da política. Só que agora, o Flávio Dino, ele quer utilizar, por não ter Lula respeitado naquela época, a orientação dele, o Flávio Dino se tornou o principal ministro e quer jogar toda essa responsabilidade nas costas do Bolsonaro e do bolsonarismo e fazer a mesma atitude que a KGB teve durante a União Soviética, onde ela era responsável por perseguir todos os opositores políticos do regime comunista. Lembrando que Dino é um comunista sumido. Então, só para vocês entenderem um pouco da KGB. A KGB era a inteligência, ou seja, era a polícia do governo à época da União Soviética. Então, ela foi instaurada ali depois do término da Primeira Guerra Mundial. Em 1991, ela foi encerrada, depois da queda do Muro do Berlim, depois, inclusive, do Foro de São Paulo ter sido instaurada aqui no Brasil. A KGB foi encerrada e ela foi transformada, digamos assim, na agência de inteligência russa, chamada SRV. E aí, uma característica da KGB era trabalhar com um serviço de espionagem, implementando e implantando dados. e, às vezes, para que esses dados fossem expostos, para que eles fossem apresentados, era necessário criar uma narrativa antes. Então, o que a KGB fazia? Ela atuava em conjunto com a mídia da época, que nunca foi uma mídia independente, era uma mídia controlada pelo governo. A KGB, por exemplo, ela queria criar uma situação. Vamos pôr um exemplo prático aqui. Vinha a mídia, espalhava informações, demonizando um opositor ao regime, para que esse, posteriormente, fosse levado ao paredão e executado. Depois, a KGB começava a liberar dados sobre esse suposto opositor ao regime, e esses dados eram vazados na mídia. E aí, os líderes, os diretores do KGB, ganhavam grande influência junto ao governo. É o que o Silvio Navarro fala e que hoje acontece em relação aqui ao Flávio Dino. O que você tem sobre esse posicionamento do Silvio Navarro? O que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Acha que hoje nós estamos vivendo tempo de União Soviética? A gente está caminhando para esse lado? Coloca a sua opinião aqui, que é bem importante. Vamos lá. O editorial que eu trago para vocês agora é do jornal Mentró. Colômbia. Dói, mas não irei intervir, ou não intervirei. vice-presidente sobre o filho preso. Pois é, o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, que é de esquerda, teve o seu filho preso pela polícia federal lá da Colômbia, né? O órgão equivalente à polícia federal de lá. A coincidência aqui é que o nome dele também é Nicolás, viu? Nicolás Petro, tá bom? E o Nicolás Petro, ele foi preso com acusações de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público e está preso. Olha só o que a matéria do Metrópolis diz aqui. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez um pronunciamento em suas redes sociais sobre a prisão de seu filho. Horas após a descensão que aconteceu ontem, bem à tardezinha, no sábado, tá? O político foi ao Twitter para confirmar a prisão e dizer que desejava sorte e força a Nicolás Petro. Nicolás Petro foi preso ao lado da ex-mulher Deis Vazquez como resultado de uma investigação por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. É a primeira vez que um familiar de um presidente em exercício é preso na Colômbia. As denúncias apontam que o casal usou a sua posição para conseguir dinheiro sujo em troca de influência desde o ano passado. O presidente colombiano descreveu o evento como uma autodestruição do seu filho. Então, o presidente Gustavo Petro diz que é uma perseguição contra o Nicolás Petro, uma autodestruição contra ele, mas que ele não vai se opor a esse regime, a essa busca aí no filho e diz que vai provar a inocência do filho. Vamos lá, né? Vocês perceberam que é muito comum, em todos os casos, na grande maioria, familiares de presidentes, em todos os espectros, e aqui no Brasil não é diferente, esses familiares darem uma mudança de vida, uma guinada na vida deles, utilizando aí a influência do pai dentro da presidência? Pois é, isso é uma característica que, infelizmente, a gente percebe aqui na própria América Latina, né? Então, isso é grave. E sempre eles vão falar o quê? Persecção, estou sendo perseguido, sempre isso. Mas a gente sabe muito bem que é fácil levantar essa narrativa de perseguição, mas realmente a gente conhece casos aí de filhos de presidentes que se enriqueceram de forma assoberbada e utilizando a política. O que seja do espectro de direita ou seja do espectro de esquerda ou de direita deve ser repudiado. Vamos lá para mais uma matéria. Essa matéria, a fonte é Terra Brasil Notícias. Carro de deputado do PL é alvejado com 100 tiros no Rio de Janeiro. No caso aqui, a gente está falando do deputado Dr. Serginho, que é do PL, ele é líder do governo Cláudio Castro, na Assembleia Legislativa do Rio, e ele foi alvejado durante uma suposta tentativa de assalto. Então, o carro foi alvo de tiros. Ele se manifestou através das redes sociais dele. O que é a grande questão hoje das redes sociais, pessoal? As redes sociais hoje têm um poder de espalhar mentiras e fake news fora do comum. O que eu cheguei até essa matéria? A matéria que chegou até a mim num perfil do TikTok é de que ele tinha sido assassinado, que ele tinha sido morto, e que quem tinha cometido esse assassinato eram militantes de esquerda. O que não é verdade. Ele está bem. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Ele estava voltando de uma viagem de praia e o carro onde ele estava foi alvejado. Especula-se. E foi uma tentativa de assalto. O que algumas pessoas já questionaram, inclusive internautas, por quê? Porque numa tentativa de assalto, o cara já não vai atirando. Ele simplesmente tenta parar o carro primeiro. Então, não tem características iniciais de uma tentativa de assalto. Ou o que foi especulado por aliados do parlamentar. Mas a grande questão aqui é que o parlamentar não estava dentro do carro. Ele estava no carro de trás com a sua família. E aí, é uma característica que muitos que já se encontram em um determinado risco, que tem uma certa preocupação, faz. Que é falsear o veículo. Então, colocou o motorista no carro da frente, que está bem. Graças a Deus, está bem. E ele foi no carro de trás com a família. E o carro alvejado foi justamente o carro dele. O carro que eles imaginavam que ele estava lá dentro. Ou, coincidentemente, o carro que os bandidos queriam assaltar. Então, fica aqui o questionamento sobre esse caso. E, graças a Deus, ele está bem. Está bem de saúde. Não aconteceu o pior. Vamos lá, pessoal. Mais um editorial que eu trago para vocês agora. Mais uma matéria. É do Conexão Política, tá, pessoal? E olha só. Aqui é onde eu vou mostrar para vocês um lado obscuro da política. Um lado pior ainda da política. A PGR arquiva mais de 100 ações contra Lula e ministro. Pois é. Durante quatro longos anos, a turma militante do PT, da esquerda, do PSOL, dizia o tempo todo que Augusto Aras era protetor do atual presidente Bolsonaro. Que cada ação que eles não tocavam para frente era uma perseguição, era uma proteção do Augusto Aras ao Bolsonaro. E o lado obscuro que eu trago da política para vocês é o PGR, ele tem que ter uma total independência. E, de um lado ou de outro, ele vai ter acusação. Por quê? Porque durante o período de Bolsonaro, a acusação sempre foi Ah, não investiga, não investiga. E agora? A acusação é a inversa. Ah, mas o Augusto Aras quer a recondução. E só nesse período que o Lula está no poder, ele já arquivou muito mais processos do que durante a gestão Bolsonaro. Por que isso, pessoal? Devido ao fato que ele visa a recondução. E aí tem várias críticas. Qual que é a tese de defesa do Augusto Aras? Ele falou, olha, o fato de eu ter arquivado essas 100 ações, isso falando, para a oposição do governo, que agora está na base do governo Lula. E os petistas querem a recondução do Augusto Aras porque ele está defendendo bem o governo Lula. E essa não é a função dele. Qual que é o argumento dele? Ele falou, isso aqui mostra que eu estou trabalhando. Meu papel não é tocar ações que são até muitas vezes infundadas, e sim, só escolher aquelas que precisam ter prosseguimento. Então é por isso que tem tantas ações infundadas. É porque vocês apresentaram tantas ações infundadas e foram arquivadas e indeferidas. No seu posicionamento, tem um ponto de verdade, na fala do Augusto Aras, sim, de que realmente ficar movimentando ações infundadas não se justifica, não há que se falar que seja o caminho. Entretanto, o que a gente percebe aqui é que, sim, a cada momento político, a PGR, que devia ser o órgão mais independente desse nosso país, juntamente com o STF, ele tem uma veia política gigantesca. E o pior, ele tem um fluxo que vai para onde o poder está. Ele vai para onde o poder está. Pessoal, a pauta que eu separei para vocês é uma publicação do deputado Ramagem, delegado Ramagem, reverberando aqui uma matéria da CNN, a gente vai discutir isso aqui com vocês. Um assunto que ainda está dando o que falar, um assunto que está chamando muita atenção ainda, é a questão dos PICs recebidos pelo governo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, não pelo governo, perdão. Pelo presidente Bolsonaro. Olha só, a defesa do Bolsonaro, a qual eu acho plausível, eu já comentei com vocês, e vocês sabem que eu trago aqui de forma independente, se eu não concordar, eu não me importo em falar com vocês, esse é o meu ponto de vista, e de acreditar que muitos de vocês estão aqui conosco, é porque vocês não querem alguém que fica passando pano, vocês querem alguém que fala a verdade. E nesse ponto aqui, a defesa dele é totalmente plausível, eu quero que vocês escutam. O relatório produzido pelo COAF aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro aplicou 17 milhões de reais em investimentos em renda fixa nos primeiros seis meses do ano, enquanto recebia PICs de apoiadores. A Renata Agostini, nossa analista que está sempre presente e ligada, procurou a defesa de Jair Bolsonaro, e traz agora o posicionamento. A gente já falado a respeito do PL, o que diz a defesa então de Jair Bolsonaro a respeito disso, Rê? Mas tenho também PL, vou primeiro falar da defesa e depois eu te explico. Dois em um, dois em um. Vamos lá, duas explicações, a gente falava antes aqui. Primeiro ponto é, por que que Bolsonaro não deu eventualmente transparência a essa arrecadação, por que que ele aplicou em títulos ali de renda fixa, e por que que ele não pagou as multas que estão em aberto na justiça. A defesa do presidente, os advogados do presidente esclareceram esses dois pontos. Vamos lá, anota que eles me enviaram. Primeiro, a defesa de Jair Bolsonaro informa que os valores depositados na sua conta via Pix foram investidos justamente para que não fossem gastos ao ser confundidos com a sua receita ou ficassem paralisados na sua conta. Segue a defesa de Jair Bolsonaro. Assim que as ações forem julgadas, ou seja, essas ações que resultaram em multas, os valores serão então utilizados para pagamento de multas e demais despesas processuais. Além das multas pelo uso de máscara, diz a defesa de Bolsonaro, que estão sendo discutidas na justiça, o presidente Jair Bolsonaro possui diversos processos que estão subjúdice e poderão ensejar em outras condenações. A defesa entende que o pagamento só deve ser realizado após o final da discussão judicial. Então, Uribe, eles estão... Vamos lá, vamos entender esses pontos aqui que foram expostos. Então, a publicação que o Ramagem faz é do Instagram oficial do Fábio Guatquera, e escreve o seguinte, esclarece menos. PIX voluntário, ou seja, ele não pediu, não teve contrapartida, foi voluntário, o povo se insurgiu. Muita gente está fazendo uma comparação aqui de que o Lula também já fez esse pedido de PIX, e que na época o Lula só conseguiu um milhão de reais. Alguns estão até, inevitavelmente, fazendo essa comparação. Não sei se esse dado é oficial ou se é verdadeiro, mas que foi feita um pedido, uma movimentação pelos apoiadores e não pelo próprio Bolsonaro. Então, PIX voluntário, espontâneo e orgânico. Os recursos foram aplicados e separados. Também é importante, porque o COAR soltou ilegalmente essas informações de dados bancários do ex-presidente, que é um cidadão e merece respeito ao seu direito e à proteção constitucional dos dados bancários. O fato é que, segundo a defesa, tudo isso que veio via PIX foi separado para que não se confundam com as contas pessoais do presidente, uma vez que esses PIX que caíram foram através da chave PIX-CPF, que foi espalhada por apoiadores e não pelo Bolsonaro. Então, tire recursos pessoais dele. O que ele fez? Separou tudo para não se confundir com a mesma conta. E nessa conta, qual o motivo de deixar parado, sem rendimentos, se é um rendimento conservador? Esse é um ponto importante e eu concordo com a defesa. Se eu fosse a defesa do Bolsonaro, eu atuaria também nesse sentido. Valores das multas estão sendo contestados e já tivemos reduções de contestações. Isso é importante que vocês entendam. Vamos lá. Você não tem que sair pagando, até você, cidadão mesmo, quando você recebe uma multa, uma notificação, se você não concorda, principalmente em alguns casos subjetivos, como foi esse do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, agora, por uma postagem, tomou uma multa de mais 55 milhões, 55 mil, perdão. E tem várias outras processos correndo. Então, é lógico, você só vai pagar depois de discutir. Se está subjuntos, é um direito constitucional. Então, é lógico. E a mídia está distorcendo. Ah, Bolsonaro pegou o dinheiro e não pagou. Bolsonaro não fez o pagamento. Está certíssima a defesa em expor que se eu estou discutindo judicialmente, para que eu vou pagar? Então, os valores já foram contestados. Existem inúmeras outras ações e de despesas judiciais. Existem contra o presidente AMC Bolsonaro. Meu agradecimento aos mais de 650 mil doadores que foram expostos de forma ilegal e absurda. Exatamente, de forma ilegal e absurda. Eu rebati aqui um ponto de questionamento da revista Fórum, que citou que o Reinaldo Azevedo questiona se esses piques são suficientes. Essa tem que dizer, é só você pegar 790 mil piques. E alguns fizeram um papel de juntar aqui os comprovantes de pagamento. Quem é influenciador e tem poder de publicar? Muitos têm até um movimento de caso você doou para o presidente Bolsonaro, ex-presidente, faça a publicação. E o Fernando Holliday, esse é o Instagram dele, fez a postagem aqui. Por exemplo, o Fernando Holliday doou 222 mil e 22. A meta era que cada um doasse pelo menos 22 reais. Teve gente que doou muito mais. E aí o Fernando Holliday escreveu o seguinte, o problema não são os 17 milhões, então vamos chegar nos 22 milhões. Eu já repeti o meu piques, ou seja, fez de novo, do presidente Bolsonaro, colocou aqui os dados, aqui, no piques do Bolsonaro. E aí, a imprensa teve um papel importante, porque ao criticar o Bolsonaro, ela acabou divulgando a varquinha que estava sendo feita a favor do Bolsonaro. Foi um tiro no pé. O Lucas Pavanato, que é o recém-ingresso agora no partido Bolsonaro, do PL, escreveu o seguinte, que estão criticando o Bolsonaro por receber 17 milhões em doações, forma legal de arrecadar dinheiro. Em tempos passados, o presidente arrecadava sítio e triplex, fazendo uma alusão ao Lula aí, mas era tudo fruto de propina. Observação, o valor arrecadado deveria ser sigiloso. Bolsonaro teve seu direito violado. Isso aqui, com toda certeza, não precisa nem ser um expert na área do direito para estar ciente de que realmente há uma abusividade aí em vazar os dados, tanto do Bolsonaro, tanto quanto de quem fez esses piques. E agora vamos trazer, pelo menos, uma notícia boa para engrandecer ou agigantar um pouco mais o seu Domingão. Olha só, vamos falar de Tarcísio de Freitas, uma matéria que foi publicada no Globo. PIB de São Paulo cresceu 2,3% nos primeiros cinco meses de 2023. O Tarcísio é um gestor impecável. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Tarcísio. Eu não o conheço pessoalmente. E digo para vocês que, para mim, tanto o Zema quanto o Tarcísio são nomes espetaculares. São nomes ponderados. Tarcísio, em especial, é um nome que dialoga bem, é um nome que tem uma tranquilidade muito grande em conduzir as pautas econômicas do país. do Estado, de São Paulo, e ele publicou o seguinte. Quer ver sinal de prosperidade e desenvolvimento em São Paulo? O PIB paulista cresceu 2,3% no acumulado dos cinco primeiros meses do ano em relação ao mesmo período em 2022. Resultado puxado pelo setor de serviços, 3,7% e pelo nosso agro, mais 0,9%. Seguindo trabalhando, ainda por bons resultados, mais motivados, ainda, pelo trabalho duro. Enfim, realmente, o que a gente busca, igual eu, sou um liberal, a minha pauta é defesa da pauta liberal e foco principal na economia. Eu tenho uma visão de que as pautas secundárias da política não devem ser objeto de discussão. E quanto a pautas secundárias, eu falo de pauta ideológica. Um presidente, um governador, ele tem que focar muito mais na pauta econômica do que, efetivamente, economia, segurança pública, saúde e educação. Pauta de resultado e não pauta ideológica. Então, por exemplo, existem pautas importantíssimas, como, por exemplo, a discussão do aborto? Sim. Mas essa pauta tem que ser pauta que vem através do Congresso e não através da presidência. Lula erra demais ao implementar essa pauta ideológica no Brasil. Por exemplo, agora, uma resolução 735, se eu não me engano, a resolução do Ministério da Saúde, querendo implementar a liberação das drogas e a liberação do aborto. Isso não é pauta de governo. Isso extrapola e viola, inclusive, o legislativo que tem que ter sua soberania sobre a pauta legislativa garantida. Então, assim, erra demais. E Tarcísio, ele está indo certo. Ele até teste um ou outro comentário, mas ele está deixando que o legislativo tue e faça. E é assim que tem que ser. Então, eu tenho essa visão de política e economia. Não sei se você concorda com a dona comigo ou não. Coloca aí no comentário. Bom, grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigado por ter ficado mais um vídeo aqui, mais quase meia hora aqui comigo nessa discussão importante sobre a política brasileira. mas, enfim, a gente tem muito ainda o que discutir e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. E eu espero que você goste do meu jeito ponderado, sabe? Tem muita gente que, às vezes, até coloca algum comentário. Ah, você é em cima do muro. Você é isentão. Não. Eu tento ser o máximo coerente. Ser uma voz de coerência num momento de polarização. Eu não vejo essa polarização como algo salutar. Por quê? Porque o governo atual, o governo do PT, ele vem como um avalanche de impropérios, de abusos, de, sabe, tomadas de decisões esdrúxulas, utilizando, igual o Silvio Navarro falou, os próprios mecanismos para perseguir opositores. E aí, você tentar responder com a mesma... Sabe? Com a mesma arma. Sendo que você está com um 38 e ele com a bazuca na mão, porque o governo, o sistema, o judiciário está com eles, você vai perder. Então, você tem que criar, às vezes, inteligência. E aí, o que eu vejo? O Tais Cisos está com essa inteligência. Ele está contornando o discurso, está deixando o discurso ideológico de lado e está mostrando resultado econômico. É igual o Zema. Zema, em Minas Gerais, ninguém tira ele. Por quê? Porque o cara deixou o discurso ideológico de lado e mostrou resultado. Então, eu acho que a única forma da direita se salvar hoje é com resultados através dos governadores. Tarcídio hoje, pelo menos na minha visão, patrola o PT e a esquerda. Zema, na minha visão, sabe? Passa por cima de toda a política petiça que está sendo implementada aí. Então, eu tenho essa visão. Não é por ser isentão, é por ter uma visão muito mais técnica da política. Muito mais técnica. mas nem todos concordam com o que a gente expõe e aqueles que concordam estão aqui com a gente, com toda certeza. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.